Olá pessoal, mais uma vez, meu nome é Július Black, tenho 22 anos, nasci na cidade de Capanema, Pará. Sou músico, compositor, cantor, certo? E toco também. Vivi meus primeiros anos em Carotapela, Maranhão, aos 7 anos em Aparago, Minas, onde iniciei minha carreira como músico. Os dons com instrumentos no início não foram tão proveitosos, mas descobri e senti que a música era muito mais do que ritmo para mim. A música me tocava e queria algo mais com a música. Descobri nessa época a voz como uma coisa meio que ilusitada, a paixão, a emoção, e senti uma vontade enorme de expandir meus conhecimentos. E graças a Deus fui apoiado por famílias, parentes, amigos. Comecei na igreja, como todo mundo, praticamente. Sentia que queria algo mais do que ficar apenas atrás de um palco, cantando para os outros, para as igrejas, é claro. Nesse meio tempo que fui aprendendo a cantar, meu irmão Edailton aprendeu a tocar teclado, com uma troca de conhecimentos. Ele tocava para um lado, cantava para o outro, e assim, e assim seguia. Logo depois, amigos se motivaram, se interessaram nesse ramo de música, e tivemos um parceiro, Jamil, que toca guitarra. Jamil e Edailton são parceiros eternos de Jules Black. Juntando nossas palhetas, teclas e microfones, começamos a montar um grupo. Iniciamos com a banda Rockstar, uma banda jovem que tocava nos colégios e etc. Logo depois surgiu a banda Chamego, uma banda com mais participantes, com mais integrantes, aliás. Uma banda de momentos, infelizmente, que não deixa de ser aprendizado para todos nós. Logo em seguida, iniciamos com a banda Fox. Começamos, aliás, a banda Fox, num fórum da Juventude de Paragonias. Só que a banda Fox, ela não tinha um fórum financeiro também, e eu precisava desse fórum financeiro, assim, lá eu não ia muito longe. Só que depois disso, decidido uma hora para eu derrotar a Caruta Pera, Maranhão, e fiquei três anos parado, sem tocar, sem mover no mundo da música. Construí uma família, onde tem uma filha. Mas senti a saudade de cantar, de tocar, de viver nesse mundo, e ingressei numa banda chamada Levado da Xelenga Tapera, com o gel, empresário da banda, e outros integrantes. Foi uma banda de três meses, de três meses, rápido, mas que durante uma semana de shows fez muito sucesso na época do Carnaval. Até porque é muita carência naquele espaço, Maranhão, Pará, muita carência nesse ano de axé. E foi um estouro, de momento. Mas, infelizmente, nem esperei ela cair. Eu precisei sair, já estava no auge ainda. Eu precisei sair e vim a Paragominas, onde estou até agora. Dia é março, final de março de 2012. Juniors Black começa agora mais uma história de sua carreira. Não para por aí. Siga no meu perfil Juniors Black, no Twitter. Edmilson Júnior, no Facebook. Juniors Black também está no MySpace. E Dekanove, Edmilson, no YouTube. Um abraço. Retornamos o MySpace. Todo bar que a gente vai tocar, tem sempre lá no canto, o cara com a bala por fazer. A camiseta com a cara do Tchê. E o buraquinho nela, onde havia a estrelinha do PT. A namorada dele você vê. Patinha indiana, que torna o bermuda Saint-Tropez. Pede um papelzinho pra escrever. Tira uma caneta de dentro da bolsa de crochê. Rabisco, guarda, na pupon, a pique azul. Escreve um bilhetinho assim. Toca, Raul!